Música Então você é o ninja que ouve falar Não parece ser nada especial Tem certeza que quer me enfrentar Não vai adiantar implorar por misericórdia Porque eu sou um de armadera Chegou a vida inteira Eu sou o pessoal da batalha Facilmente te estoura Eu sou um deus Os poderes não se culparam aos meus Deixo você em seu mundo Por força de um meteoro Pra mim se um meteoro não é nada Eu corto facilmente Utilizando a minha espada E eu que sou inteira Já está sob a hipnose do meu poder Só assim pra achar que tem alguma chance de vencer Mas se você que tá iludido perante os olhos um dia Quem te usa o que cautela Essa zampaco, tô ridiculado Eu vou a sério, te mato em só um instante Piso em sua garganta Igual assim eu fiz com segurança Cê toma ban, cê não vai me manipular Em poder bruto, cê fraco não finge Sua quando veio o Jaringá O Vitamina é igual a lixa Não vai te ajudar ou me aguentar Porque meu poder é muito além Te dou chance pra me enfrentar Com as clones com o Susan nos reis Eu quero que se foda Aumente os clones, ouve o Susan no perfeito Você é inferior e vai levar o pau do mesmo jeito Chega a ponte seu fodão, mas pro Zetsu se fudeu Entre mais dois, o único que terminou vivo fui eu Não me confunda com os Kagis ou Alessar Ninja Não tenho milíndres em apenas tenta Usar Sharingan e Negan e os cara não te matam Só usando o rodo no venta Distorça o espaço do tempo O Ritsuki, não sei o porquê dessa fama Pode ser leva a madeira Apanha mais do que na época Com a Xirama Amado a Xirama Mas eu perdi essa disputa Não faço lamber o chão Encorrer na última luta Pra você só te morrer Então pense se a gente estoura Pode evoluir a vontade Que não muda porra nenhuma Eu não preciso evoluir Pois você fica no cão Você apanha que nem vadia comigo na farmacê Você se esforçou pra no final Falhando pro aglório da lua Você faz só um degrau pro renascimento da Kagui Mas é que planejamento sai tudo que você fez Pra no final Urahara E te mata bruxa 10 Acha que bate uma montanha Foi engraçado de ver Que bateu ela foi o Itico Mano não foi você E seu excesso de espadas Foram todos derrotados Era o que se esperava Vindo de um líder fracassado Eles seguiam seu comando Eram os seus subordinados Por isso que eles morreram E você foi aprisionado Eu não me importava com as vidas Os subordinados que tinha A única que eu valorizava era somente a minha Você se importava com ser mal Morreu como incompetente Você não pôde fazer nada Com ele morrendo na sua frente Eu planejei e falhei Mas você foi manipulado Meu nome era marionete Usado e descartado A nossa diferença foi importante até o final E você se arrependeu morrendo nos braços do seu irmão Você ignora o fato de que você também foi derrotado Tomou o pai do oponente Pudeu seu peixe marco Enquanto o Naruto sozinho Não me ameaçava E Chico pisou do seu orgulho Como se não fosse nada Você é só um hipócrita e hoje acaba sua sorte Depois daquilo eu ainda consegui ficar mais forte Você quer me julgar Mas você não pode falar nada Não era você que o Maito ganhou em vez de saco de pancada O Gai foi um oponente digno de me enfrentar Enquanto você é fraco Nem chego a me importar Por que iria ligar? Eu te amasso facinho Foda-se o rock ao cu Quando se tem seis caminhos O de um shuriki da descalda te mata Não importa como Ganhei um poder tão grande Acima do agon Fala que eu fui manipulado Mas a verdade te assusta Você planejou por anos Pra vender tudo em uma luta E você perdeu na traição De quem você nem espera A cedula afundou seu coração Sua morte foi engraçada Você tem razão O Gai é um oponente digno de enfrentar Então sai do combate Manda ele ver o seu lugar Que você não esperava mais Esses são todos seus poderes Você tem seis caminhos e vai perder em cada um Falei sobre o rock ao cu Mas cê não passa de um boçal Pra te matar Eu nem preciso da forma transcendental O pego em todos os caminhos Você resolveu fazer Na verdade são Mas dizem os caminhos pra te derrotar Com você eu não preciso usar Todo o poder que tenho Já estava nas minhas previsões A sua falta de desempenho Para de falar besteira Você não vai me vencer Chega de brincadeira Vê com todo o seu poder Hoje você vai morrer Esse é meu último ataque Ares em Eu vencerei esse combate O Gai é um oponente digno de me enfrentar Enquanto você é fraco Nem chego a me importar Por quem iria ligar Eu te amasso facinho Foda-se o rock ao cu Quando os itens é esse caminho O Dijuriki da descalda te mata Não importa como Ganhei um poder tão grande Acima do agô Falar que eu fui manipulado Mas a verdade te assusta Você tá deixando por algo